E aí, galerinha do canal Geek Show, daqui quem fala é o Brands, estamos aqui para mais um vídeo, galera. E galera, o que vocês podem ver aqui, ó, é o Block Launcher Pro. Sim, galera, eu tô disponibilizando o Block Launcher Pro pra vocês, galera, é... Bem, colocarem os mods e terem a sua skin no Pocket Edition em servidores online, galera. Bem, aqui é o Block Launcher, ó, Launcher, opções, as opções do Launcher, o Upload Skin for Multiplayer. Aí dá pra você, você clica ali, vai dar pra você, tipo, fazer o login no server da LivePolt e app mc.us. Então, vamos voltar aqui no Block Launcher, tem o modo segurança, gerenciador de patches, deixar online meio que funcionando, os mods scripts, vibração extra, sensor de controle, depois customizar, tudo aqui deixa marcado porque ajuda bastante, né? E linguagem. E linguagem, linguagem, melhor inglês, tem o português também ali, galera, mas não muda muita coisa aqui, só traduz embaixo. Então, vamos voltar, galera, tem mais duas opções, patch mods em games, galera, que é mod mesmo, não é mod script, e aqui são mods scripts, galera. Então, aqui você clica em importar, local storage, todos os meus estão no download, então, dá pra ver já. Então, galera, esse é o mod, o mod não, galera, tô até confundindo, tão brisa que eu tô. Esse é o Block Launcher, galera, então se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve que vai ter muito mais vídeos como esse, galera. Então, falou, até a próxima, fiquem bem.